Gera, tudo bem? É só, deraqui, pra que eu ajudei Vamos começar uma partida aqui no Free Fire, tá bom? Vou rodar uma partida aqui Eu vou abrir o negócio, tá bom, galera? Tem que recorrer, tem que aportar aqui Ah, vamos começar agora Será que eu sei onde estamos? Vamos, vamos, vamos começar agora Vamos, vamos começar Ui, ui, ui Ui, ui Eu não sei o que está, mas por isso estamos em testagem Ui, 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 ui Ui, ui, ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ok, eu amei, né? Eu vou ver Ui Quem é você? Quem é você? Ah, você era morador, meu amigo. Me dá a merda. Boa. Eu não vou jogar também não. Fica com ela. Fica com ela, não é comigo não. Bye bye. Tchau, beijo. Já deu ruim. Eu errei. Tá bom. Eu começo a bater logo. Vou dar uma arranquinha. Tá bom, Garei? Tá bom. A gente bola lá. Tá bom, bola lá, né Garei? Meu irmão é chato que tá fazendo os velhos, tá bom? É porque eu odeio. Meu irmão é chato. Meu irmão é chato. Mas tá bom, bora lá. Só fica mandando estampar. Show aí, depois fica fora. Tá bom, mas bora ficar com isso dentro. Gente, bora dar uma arranqueada aqui. Vamos pra lá. Tira o pé do chão. 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 Tá bom. 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 Tá bom.